Bom, vamos acionar o nosso comentarista em São Paulo, capital, um dos principais nomes do Rádio do Brasil, conosco, Afanazo Jazad, bom dia. Olá, Ferreira Leite, olá amigos da rádio e TV Imprensa. Este ano está sendo muito difícil para nós, da área artística, jornalística, estamos perdendo gente muito querida, profissionais estupendos. Agora foi a vez do meu amigo, querido amigo, de longa data, Zusa Homem de Melo. O Zusa morreu dormindo, com um ataque cardíaco, aos 87 anos. O Zusa era um dos maiores conhecedores, maiores entendedores de MPB, Música Popular Brasileira. Eu conheci Zusa há muitas décadas, lá atrás. Lembram-se do Teatro Record, lá na Consolação? Lembram-se do Teatro Record Centro, que funcionou no Teatro Paramon, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na capital, por muito tempo? Na época dos grandes festivais. Quando a TV Record era a TV Record, quando ela era praticamente a Globo, não é? Era a Globo da época. Então fazia aqueles grandes festivais. E o Zusa, ele trabalhava ao lado da chamada Equipe A, com Tuta, Newton Travesso, Raul Duarte, não é? Esses eram os... o Maneco, o Maneco. E eles fizeram os Bambambãs. Era a chamada Equipe A, não é? Da TV Record, da TV Record. E o Zusa era o homem que dava aquele respaldo, não é? Aquele respaldo artístico. Ele que nos bastidores, não é? Reunia os grandes cantores, autores. E mais tarde, quer dizer, mais tarde, um pouco tempo depois, ele foi para a Rádio Jovem Pan, que era do mesmo grupo. E ele operava a mesa de som, ele mesmo operava, e fazia um programa pela Jovem Pan nos finais de tarde, falando sobre música e principalmente sobre jazz, que ele entendia também como ninguém. Zusa Alminimelo era um sujeito formidável. Conversa com ele era sempre agradável. Uma pessoa íntegra, um sujeito, olha, espetacular. E eu senti muito, não é? Na manhã de domingo, soube a morte dele, que foi praticamente detetada na noite de sábado, não é? Então, fica aqui a nossa homenagem, o nosso preito de saudades, a Zusa Homem de Melo, que nos deixa aos 87 anos. Ele que tanto escreveu colunas, artigos, livros sobre a música popular brasileira, ele vai fazer muita falta, muita, muita falta. Então, vá com Deus, meu amigo, querido amigo, grande profissional, Estupendo Brasileiro, Zusa Homem de Melo. Até mais. Mais uma perda. Jus Homem de Melo, realmente, mais uma perda grande, né? O Brasil, esse ano, olha, realmente caprichou. A passagem para o céu estava reservada. Muita gente importante, né? Que nós perdemos esse ano. E fora as pessoas que nós perdemos aí, os amigos, o cotidiano, os familiares, né? Amém. Amém.